João Palhinha renovou o contrato com o Sporting e vai continuar ligado ao emblema leonino até 2026. O influente médio falou da renovação do vínculo como mais um objetivo cumprido na carreira, com esforço, sacrifício e muita entrega. Mais um objetivo cumprido na minha carreira, mais uma etapa alcançada também, com muito mérito, muito esforço e muito sacrifício até aqui. Foi o meu sexto contrato desde que assinei, desde que estou com o Sporting. Cheguei aqui com 17 anos, já lá vão quase 10 anos e a verdade é que o tempo também passa a correr e jamais esperei, sempre acreditei, mas jamais esperei que fizesse este trajeto que tenho vindo a fazer com muito trabalho, como disse há pouco. E este contrato, esta renovação acaba por ser um reconhecimento da estrutura e no meu valor e no meu trabalho até aqui. O jogador Sportingista, que ainda fez uma parte da formação no emblema verde e branco, não deixou de recordar o peso muito importante que tiveram no desfecho da renovação, a confiança do presidente Frederico Varandas e ainda o trabalho de Ruben Amorim, técnico que tem potenciado as qualidades do futebolista. O míster é o principal responsável, ele e o míster e o presidente são os principais responsáveis da minha renovação. O míster obviamente tem tirado todo o meu potencial, como acabou de dizer, e acabou por tirar sempre o melhor de mim e é graças a ele também que eu consigo alcançar mais este objetivo. Tenho sempre a agradecer, quer ao míster, quer à estrutura, por a confiança depositada em mim e o que posso fazer é continuar a retribuir com todo o meu esforço, com todo o meu empenho que passo desde o campo, dos treinos, dos momentos dos treinos. Desde o momento que aqui chego sempre fui um profissional exemplar e ninguém pode apontar nada porque sempre, desde o primeiro dia que cheguei aqui, com 17 anos, sempre fui o máximo profissional possível, sempre dei tudo por este clube e isto acaba por reconhecer isto mesmo. O jogador recordou que o clube já passou por muito e está a viver momentos merecidos, não deixando de continuar a apelar ao apoio dos suportinguistas para a concretização de mais objetivos coletivos do suporting. Continuem a apoiar, o clube já passou por muito e felizmente estamos a passar por bons momentos, momentos que o clube também já merecia há muito tempo estar a viver. Conseguimos concretizar o objetivo da Champions, estamos bem classificados também no campeonato, agora não podemos facilitar em momento algum porque a época ainda é longa, ainda há muita coisa para conquistar pela frente e temos que continuar com o trabalho que temos vindo a fazer até aqui. Sempre focados no próximo jogo, isto no futebol todos sabemos que muda de um momento para o outro e nós queremos continuar com esta senda vitoriosa, que também é aquilo que representa o clube, temos que lutar sempre para ganhar e estou muito feliz. Uma vez mais agradecer toda a estrutura, ao míster, por estarem de certa maneira a fazer-me viver os melhores momentos da minha carreira até hoje, portanto tenho-lhes a agradecer e muito. Chegado ao suporting com 17 anos, Palhinha não se demite também do papel de integrar e contribuir para a evolução dos atletas mais jovens que continuam a chegar à primeira equipa leonina. Um papel que assume de conselheiro e de bom companheiro. Eu vim para aqui com 17 anos e sei bem o que é estar do outro lado e vir treinar este lado, esperar pelas oportunidades que não aparecem logo no momento, sei bem o que é que os miúdos do outro lado pensam e vivem. E eu mais do que ninguém, porque lá está como estive do outro lado, sei perfeitamente o que é que são essas emoções. Tento sempre passar-lhes a melhor mensagem possível, o melhor exemplo e eles também sabem que quem vem treinar connosco sabe também que é os miúdos da formação, sabem que tem aqui sempre um conselheiro e um companheiro de equipa também sempre pronto a ajudar. João Palhinha, leão até 2026, um futebolista que está tudo em campo, um exemplo inspirador e uma relação que tem sido muito feliz entre o médio e o suporting para continuar a acompanhar até 2026. O médio tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.